ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem que seduzia e extorquia vítimas em aplicativo para homossexuais é preso pela polícia. 21 boletins de ocorrência foram registrados, entre eles a de um adolescente de 16 anos. A maioria das denúncias são por roubo e extorsão. Má conservação das paradas de Manaus se soma às deficiências do transporte coletivo da cidade. O banco que é bom não existe. Aí tem que aguentar uma hora em pé esperando o ônibus vir. Presidente Jair Bolsonaro anuncia a criação do Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental. Ele disse ainda que Mourão é a melhor pessoa para dar detalhes sobre a força e o conselho. Buracos e trechos sem asfalto estão entre os principais desafios encontrados pelos motoristas que trafegam pela BR319. E o jogo de estreia do Barezão, que terminou com a vitória do Manaus Futebol Clube por 3 a 0. Fica com a gente! A edição desta quarta-feira do Jornal em Tempo está só começando. Olá, muito boa noite para você. O Jornal em Tempo de ontem mostrou os riscos e os inúmeros problemas enfrentados pelos usuários do sistema de transporte urbano aqui de Manaus. Vimos aqui ônibus que estão sucateados e que não oferecem um mínimo de conforto para as pessoas. Só que toda essa agonia começa bem antes de subir no transporte. Eu estou falando das paradas. É o que você vê agora na reportagem de Débora Martins e Walter Araújo. Jorge sai cedo de casa para ir trabalhar e costuma pegar o ônibus neste ponto. Ele lamenta as péssimas condições da parada, o que contribui para aumentar o mau humor diante da demora excessiva dos ônibus. No banco, o que é bom, não existe. Aí tem que aguentar uma hora em pé esperando o ônibus vir. Para se abrigar do sol e das chuvas neste inverno amazônico, Neide prefere caminhar até um terminal, onde também se sente mais segura e livre dos bandidos. Se você se encontra numa parada dessa aí para ficar esperando o ônibus, chove, arrisca sua vida. Se não bastasse o problema com o atraso e a condição precária dos coletivos, os usuários do transporte público da cidade de Manaus também precisam enfrentar a falta de infraestrutura das paradas de ônibus. Esta aqui, por exemplo, tem apenas uma placa pregada no poste indicando que este é o local de embarque e desembarque dos passageiros. Sem cobertura, sem ter onde sentar, o jeito é improvisar. É na chuva, é no sol e muitas crianças, mães que têm filhos que vêm para essa parada, quando já vem a chuva, cai, não tem onde pegar a sua criança. É um descaso. A falta de padronização das paradas de ônibus na cidade ganhou mais evidência quando esta nova estação na Ponta Negra, Zona Oeste, foi inaugurada no ano passado. O ponto de ônibus recebeu um investimento de mais de 200 mil reais. Foi construída de alvenaria e alumínio, com direito a Wi-Fi e música. Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que, em 2019, a Prefeitura de Manaus implantou 26 abrigos e reformou 33 paradas de ônibus. Segundo eles, os locais receberam nova cobertura de telhas, iluminação, pintura e novos bancos. Esse trabalho, contudo, precisa ser ampliado, pois a maioria dos pontos está em condições críticas. Não tem condições, né? Tem condição de a gente ficar nessa situação. Não, não. E o senhor espera? Espera é comprar um carro para mim. Eu vi ele. Foi ampliado, mas deixou muito a desejar, né? Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a criação de um Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental. O anúncio foi feito pelas redes sociais. Na publicação, ele fala da criação dos dois órgãos, o Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental. Segundo Bolsonaro, o primeiro terá o objetivo de coordenar ações de defesa, proteção e desenvolvimento sustentável da região em cada ministério. E o segundo exercerá uma função semelhante à Força de Segurança Nacional, mas voltado para o meio ambiente. A Milton Mourão ficará responsável pelo Conselho da Amazônia. De acordo com o governo federal, eles vão utilizar a estrutura pública já existente. O presidente, contudo, não informou se haverá custos para a criação da Força Ambiental. Ele disse ainda que Mourão é a melhor pessoa para dar detalhes sobre a Força e o Conselho. A criação dos órgãos também era demanda dos governadores da Amazônia Legal. No último ano, eles se reuniram diversas vezes em Brasília para falar sobre assuntos relacionados à preservação da área. Em 2019, queimadas atingiram a floresta e viraram tema de debates. Jair Bolsonaro chegou a ser criticado internacionalmente por causa da política voltada para o problema. O governo emite um sinal de muita preocupação e de controle da Amazônia brasileira. Segundo, ela será presidida, este conselho será presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que é um conhecedor profundo, um especialista em Amazônia. É um órgão feito para ser um órgão colegiado com vários atores dentro do governo federal e pessoas especialistas no assunto, que pretende levar desenvolvimento, levar todo o conhecimento do governo federal nas diversas pastas, especificamente para a Amazônia. Apesar das constantes promessas do governo federal de recuperar a BR-319, a rodovia segue acumulando muitos problemas. Buracos e trechos sem asfalto são apenas alguns desafios encontrados pelos motoristas. Trafegar por este trecho da BR-319 requer atenção redobrada. São evidentes as dificuldades para os carros vencerem buracos e atoleiros. Olha aqui, gente, a situação da BR-319. Nós já atolamos já umas quatro vezes, essa é a quinta vez. E está desse jeito, para pior e para trás. Passou dois ônibus, tem um ônibus quase tombando lá, com criança, cheio de gente. E nessa situação aqui, olha. O asfalto aqui não existe mais. E mesmo assim, ainda tem motoristas que arriscam viagens pela rodovia que liga o Amazonas à Rondônia. Neste vídeo é possível ver um ônibus atolado e um caminhão sendo puxado por outro. A cena é comum neste período de inverno amazônico. Um dos trechos mais críticos fica entre Igapó-Açú, no quilômetro 160, e o distrito de Realidade, a 100 quilômetros de Humaitá. O que dificulta a trafegabilidade dos veículos, principalmente neste período de chuva. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a recuperação da rodovia federal até 2022. Essa é a prova cabal de que o Amazonas está isolado do resto do país, não é? E olha, gente, outras notícias do Amazonas, você confere agora no Giro pelo Interior. Em Tabatinga, o menino de 13 anos foi morto a tiros por um caseiro. Segundo a polícia, o adolescente estava voltando de uma comunidade chamada Orumutum, quando parou em um sítio para colher fruta de rambutã. O caseiro do sítio teria alvejado a criança com um tiro de espingarda calibre 16. O menino morreu na hora, o caseiro foi preso e está à disposição da justiça. Aqui em Presidente Figueiredo, o último dia de entrega de documentação para concorrer a 333 vagas foi bastante intensa. Segundo os organizadores, mais de 1.300 pessoas se inscreveram. As pessoas selecionadas já irão assumir no início do ano letivo. Em Parintins, 12 alunos da rede estadual de ensino mediado por tecnologia foram aprovados no processo seletivo contínuo, o PSC da UFAM. Eles concluíram o ensino médio na comunidade Santa Rita da Valéria, comunidade rural, que fica a duas horas de barco da cidade de Parintins. O ensino mediado por tecnologia acontece em 41 comunidades do município de Parintins e atende pouco mais de mil alunos nas três séries do ensino médio. Em Manacapuru, o Princesa dos Solimões, o Tubarão do Norte, estreia hoje contra o Penarol de Itacoatiara, pelo Campeonato Amazonense, o Barezão 2020, no estádio Gilbertão, a partir das 19h. E você vai ver ainda nesta edição, dois ex-secretários do governo amazonino Mendes, investigados pelo Ministério Público Estadual, são nomeados para assumirem cargos comissionados na Casa Civil do Executivo do Amazonas. É daqui a pouco, agora são 18h28.